Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje então é sobre Independence Day E quando é que a gente comemora Independence Day in the United States? Independence Day in the United States is on July 4th Então foi na segunda-feira passada July 4th é o Independence Day in the United States Vamos repetir? Independence Day Independence Day July 4th July 4th E sobre o que é o Independence Day in the United States? Independence Day of the United States is also referred to as the 4th of July or July 4th in the US It's a federal holiday commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 4th, 1776 By the Continental Congress declaring that the 13 American colonies regarded themselves as a new nation, the United States of America and no longer part of the British Empire Independence Day is commonly associated with fireworks, parades, barbecues, carnivals, fairs, picnics, concerts, baseball games, family reunions In addition to various other public and private events celebrating the history, government and traditions of the United States Independence Day is the National Day of the United States Ok? Então o que está dizendo esse nosso texto sobre o Independence Day of the United States? Nesse texto que eu li para vocês nós estamos falando sobre a independência dos Estados Unidos que se comemora no dia 4 de julho Ele é então um feriado nacional que comemora a adoção da declaração da independência em 4 de julho de 1776 Pelo Congresso Continental declarando que as 13 colônias americanas se propagam como uma nova nação Os Estados Unidos da América e não fazem mais parte do Império Britânico Independence Day é comumente associado com fogos de artifício, churrascos, carnavais, feiras, picnics Concertos, concertos ou shows, jogos de beisebol, reuniões familiares e discursos políticos e cerimônias E também por outros vários eventos tanto públicos quanto particulares Que celebram a história, o governo e as tradições dos Estados Unidos É um feriado nacional então nos Estados Unidos Vamos então dar uma olhadinha no vocabulary Que nós temos bastante vocabulary nesse pequeno texto Vamos ouvir e repetir então? Nós começamos com fireworks Fireworks, que são os fogos de artifício Parades, que são as passeatas Barbecues, barbecues, churrascos Carnivals, carnivals Então eles fazem um mini carnaval Fairs, fairs As feiras Picnics, picnics Que são os picnics, ok? Concerts, concerts Os shows, os concertos Baseball games Baseball games Os jogos de beisebol Family reunions Family reunions Reuniões familiares Political speeches Political speeches Os discursos políticos Ceremonies Ceremonies As cerimônias, as festas Events Private events Private events Or public events Os eventos particulares Ou públicos Ok? Alright, pessoal Então esse é o nosso vocabulário de hoje E essa é uma história resumida Do Independence Day in the United States Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para receber avisos de novos vídeos E você também pode fazer comentários No nosso canal Inglês Grátis com Daphne E se você fizer os comentários Eu responderei Podem ser perguntas Podem ser dúvidas Podem ser sugestões Ok, guys? Bye, guys! Tchau, pessoal!